Música Bem que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal Mais um episódio da nossa série que está a aquecer amigos, estamos no draft, conseguimos uma vitória muito bacana no último episódio E esperamos nós que consigamos hoje a segunda, mais um episódio de draft, e houve muitos comentários no último vídeo E muito por culpa das coisas que o Silvio escolheu, amigos, está escolhido, está escolhido, e nós vamos já passar essa parte Porque vou mexer, vai haver alterações, mas antes disso tudo vou-vos mostrar aqui a equipa da semana Olhem aqui, para quem ainda não viu, hoje é sexta-feira, eu sei se está a gravar na quinta, mas hoje é sexta-feira, vocês estão a ver o vídeo Esta é a equipa da semana, que saiu esta semana, como é óbvio, não há nenhum giro da Liga Portuguesa, se não estou em erro Se eu não quero estar a vos enganar, mas já, não há mesmo, ao que parece E pronto, está aqui mais um Suárez, mais um Aguero, mais um Benzema, está aqui muitos bons jogadores Já para não falar dos TOTIs, amigos, não sei como é que ficou isso do mercado, com os TOTIs a aparecer Deve ter ficado o Agreste, não sei se vocês preparam-se para isso, entretanto Amigos, o Silvio conseguiu fazer uma venda, fiz uma venda de quê? Eu disse que iria vender este Slimani, e vendi-o, mantiveu a venda por 10.500 Vendi-o por 12.250, não foi o malzito de todo Temos 19.000 moedas, o que vai fazer com que o Silvio consiga investir noutro Slimani mais forte Lembro que este era o de 81, já o de 82 E poderá haver outra carta IF que o Silvio tem como plano, trazer para melhorar o nosso plantel Ok, vamos lá ao Draft, Draft um jogador What? Oi? Ah, ok, estava a me assustar, vocês querem me matar do coração, ok? O Silvio já ganhou um jogo Vamos para o segundo, são 4 jogos na totalidade Será que o Silvio consegue passar hoje o teste? Não sei, amigos, não sei Estão a ver aqui a minha equipa, eu posso fazer alterações Vocês deram várias dicas E a maior de todas E muitos de vocês tiveram sateados com o Silvio por não escolher o Bale Amigos, olhem para esta equipa Eu tenho Hazard, Messi, Neymar, Ronaldo Eu sei que o Bale era outro bom Mas não dá para pôr todos os jogadores Eu sei que em termos estatísticos, se vocês olharem para o Hazard É e só tem 89, o Bale tinha 90 ou 91 ou não sei Amigos, acho que não há necessidade Tipo, o Silvio escolheu com tanta qualidade Escolhi por gosto Porque gosto mais de maneira como o Hazard joga do que o Bale O que estava imenso do Bale no Tottenham Hoje em dia no Real Madrid não gosto tanto, isto é Como gostava no Tottenham Mas é um excelente jogador, marca muitos gols Tem marcado até mais que o Ronaldo nas últimas semanas E não é por não gostar do Bale de todo Apenas dentro dos que eu tinha Escolhi Tipo, tive que escolher um Foi o Bale Agora, eu sei que muitos de vocês ficaram aí Se eles o Bale não sei o que Pode ser que no outro draft calha o Bale E eu traga-vos o Bale, amigos Já que vocês gostavam tanto que eles trouxessem o Bale Houve outras dicas que vocês fizeram para subir a química O Silvio tem 66, era muito importante Silvio falhou vários passos Os jogadores falharam vários passos por falta de química Vocês sabem isso muito bem Se eu meter Peter Shea na baliza Vamos subir 4 E já estamos com 70 O que me parece muito bom Houve outras dicas, houve outras E uma delas foi o Gabi Por exemplo, se eu meter o Gabi pelo Schneider Ganhamos aqui mais 5 Ficamos com 75 de química Ok, tocar isto não é a solução Trocar o Ronaldo aqui pelo Neymar Vai-nos fazer subir mais 3 de química Outro por menor O azar pelo Messi já não faz nada Este também não faz nada Ok Se temos 78 Melhorámos bastante Tínhamos 65, lembros? Melhorámos bastante a química Não sei se é possível melhorar ainda mais Era, por exemplo, pôr este de pau Dava mais que Por acaso nem dava Por acaso nem dava Não percebo porquê Ah, pois que ele Não, joga na liga espanhola Isto é tudo de inglês Fazia química com quem? O de pau Fazia com o Alba Mas não fazia com o Ramírez Abre o olho Pá, não sei, amigos Houve várias dicas Por exemplo, tirar o Ronaldo Era uma opção Mas ganhava mais 2 de química Mas vou tirar o Ronaldo para o Morata Apesar do Morata ser muito bom Ah, quem mais? Quem mais? Pá, acho que está tudo, amigos Se o Silvio falhar alguma coisa Entretanto, vocês Digam aí nos comentários Posso pôr este Juan Fran também Pelo De Marques Mas o De Marques jogou muito bem E tem estatísticas muito interessantes Vamos lá o Schneider no banco O Schneider é uma excelente carta Em termos de qualidade Em relação ao Gabi Ganha bastante Apesar de perder na defesa e na física Mas em termos de química É muito importante Então vamos ver se isso vai ajudar Realmente Vamos para o jogo Vocês sabem que estes jogos são muito difíceis Por acaso o Silvio O Silvio teve alguma facilidade no primeiro jogo Não quero dizer que isso vai acontecer Depende muito da sorte A sorte que o Silvio tenha no adversário E na equipa que o adversário tem Os Silvio também Vou-vos confessar É que estou com uma dor de cabeça Daquelas mesmas O McCabe Que só apetece a Eva Ter que a cabeça na parede Mas eu tinha que trazer O Ultimate Magic Nesta sexta-feira Eles são dois amigos São dois Ainda por cima Deu ali laranja Ainda por cima Eram aduques Eu não sei se dá vantagem Porque se chegarem muito bem Dá vantagem Se chegarem muito bem Dá vantagem Já temos o adversário Veste do equipamento Do Galatasaray Vamos ver o que é que nos chegou Na rifa amigos Está ali um O Messi Totti 99 Ronaldo também F Iniesta Sei lá amigos Para aqui vai Uma equipa boazinha Depois tem ali outras cartas Também não tão boas Mas o Silvio também as tem Mas parece-me a mim também Ele tem uma excelente equipa E consegue ter um pouco mais de química Aqui é o 81 Vamos ver o que é que isto vai dar Se está ready Vocês estão ready Bora vamos começar Vamos ver o que é que isto vai dar Bora Ronaldinho Já pediu Estás muito nervoso Júlio Alba As de fullbacks Ramirez Das Gabi Centro do gol Cristiano Ronaldo Tira-se a bola Messi Vem Gabi Hazard Gabi 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 Bora, bora, bora. Dani Parejo. Perejo, perejo, ui. Ah, me pegou a mão pra onde. Aham. E agora, talvez ele possa puxar o jogo com o trabalho na bola. Ah, bê. Vem, Peter Shea. Fata, o Guaiz deve ter me dado um que rindo daqueles que não me defequem. Bora, bora, bora. Isso. De Marcos. Gabi. Bola para Messi. Será que agarro? E o corte de Victor Ruiz. Vai ser um jogador após esse atalho. Para Ronaldo. Ah, como é que é possível? Era só me teres no Messi. Tinhas um homem sozinho no Messi. Usamos o olho, por favor. Não podemos desperdiçar estas oportunidades. Não podemos desperdiçar o Messi. E ele colocou um bom tempo para o Messi. E ele colocou um bom tempo para a sua posição. E o que é possível? Apenas o Messi. E o Messi deu um bom tempo para o Messi. E ele colocou um bom tempo para o Messi. E ele colocou um bom tempo para o Messi. Abre um olho. Cristiano Ronaldo. Abre um olho. Tão lindo. Azarde. O Begovic estava atento. Essa nova foca do Begovic. Bem jogada. Bem jogada. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Cruzamento. Ai. Ação-se para o Luciano. Não corras não. Vem Marcos. Vem Miúdo. Olha para Gabi. Azarde. Vira bem o flanco não. Muita força. Vão parecer que sim. Vem Gabi. Obrigado. Obrigado Seels. Bola para De Marcos. Ui De Marcos. Ui De Marcos. Ui. Ai. São Marcos se não quiser Seels. Aham. Perdoa mais. Perdoa mais Seels. De aqui por causa ele mete lá uma pipoca dentro. E acaba-se a conversa. Veja. Isso. Boa. Bem. Bora Neymar. Tem jogado a entrar. Oh my god Neymar. Ah. Era bonito. Era. Era bonito. Era bonito. Ah. Querias passar para a volta também de assim dessa maneira? Ah. Ah. Vou voltar a mender mais devagarinho. Ah. Muito boa posição. E ele. Ele. Olha o Ronaldo. Ah. Ronaldo. Que da mentira. O gajo não quis arrancar-me. Aquelas. Arrancadas. Elas. Fluminantes. Fecha. 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 Otamendi. Sério? Estás a abrir as pernas? Seels. Agora Peter Cé abre aqui no Messi. Não. É Jordi Alba. Bem. Bola para. Hazard. Como é que o Messi ia estar ali? Ou seja. Uma boa vez a cabeça. Tipo a cabeça hoje não está a bater bem. Não está isso. Bem é certo. Neymar. Ronaldo. Uh. E puxar as cinco ecas. Não. Mais ou menos. Tem duas pernas como duas. Ai. Bem marcherão. Ronaldo. Ai. Acendo. Acendo. E acendo. Mas no fundo. O Demarques veio da direita para a esquerda e guardaram esta bola. Não vai dar azar, né? Uh. Queres matar o Ronaldo? Queres? Vamos jogar para o Begovic. Ramirez. Bem. Ah. Oh my God. O Ronaldo tem estado fugindo. Vai daqui. Benzema. Mas tu pensas que veste da onde? Da China? Da Dinamarca? Ah não. Dani Parejo. Oh my God. Oh my God. Ui ui que perigo. Bola no meio. Tinha de pedaço agora. Oh my God. O Pitta Shea. Vai. Galo no meio. Uh. Ah não. Falta o começo. Pode animar. 39 minutos amigos. 1-0. Tá bom, tá bom. O jogo. Tá quentinho. Tá aberto. E vamos ver o jogo que vai dar. Se vocês conseguem arrancar aqui a segunda vitória. Era mesmo. Que é uma intersecção fácil. Porque o passe não foi realmente um jogo muito pensado. Vem Otamendi. Opa! Ele também não dá muito espaço. É uma verdade. Ele também não dá muito espaço. E este Otamendi é tão maluco. Hazard. Gabi. Faz uma pressão maluca ele faz. Jordi. Neymar. Uh! Estou a árbitro claro. Então o homem quer me arrancar as pernas. Amarelo. Com Chelsea. Com Chelsea. Eu sei como disse bem. Lorento com Chelsea. Isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Tu quer dizer. O Hazard é que é o vator de livros aqui na situação. Não. Não pode ser. É o Neymar. É o meu Cristiano Ronaldo. Eu sou patriota. Sou patriota. Agora. Se é para o ângulo. É chamar o Ronaldo. E defendeu. Hahaha. Meu Deus. O bem ao ouvido já estabiliza, meu. Adivinha um lado, amigos. Eu já lá estava. Quando eu gestei, brothers. Está certo. Ah. Giro. Se você está a dar hipótese a ele, né? Pode ser isso. Vá me deixe. Aí, ó. Ronaldo. Ronaldo. Neymar. Para o jogo. Ah. O jogo. Oh. Meu Deus. Meu Deus. Meu ardei tão mal. Isto é uma pressagem, amigos. O Seles falhar um penalti não é tipo uma cena porque acontece muitas vezes. Se vocês acompanham os Ultimate Teams nem é preciso ir muito longe. Só basta acompanhar os Ultimate Teams deste FIFA 16. Eu falho muitos penaltis. Quer dizer, o guarda-rês normalmente é que defende. O Seles não falha na baliza, mas... Ou tem azar, ou também não os bate muito bem. Mas pronto. Hum. A cena. É que normalmente quando eu falho de penaltis, o jogo... Às vezes não corre da melhor maneira. Intervalo. Intervalo. Vamos ver o que é que dá na segunda parte. Bora. Quatro remates. Três à baliza. 63% de posse de bola para mim. 37% para ele. Bem, preciso continuar assim. Pode ser como sabe. Quando você está jogado no midfield, é uma verdadeira oportunidade. O jogo está a fazer as substituições. Marca os réus pelo Daniel Parego. Pois, a química. A química deixa de interessar a eles. Ah, mas o jogador tem um jogador de química e tudo dentro de campo. Sei que ele não estava à espera. Bora. Jordi. Um jogado para Marquerano. Gabi. Para o Ronaldo. Para o Messi. Ah, o Messi. Não parta-se o homem com o homem. Depois vai-se embora. Depois jogas contra o Messi. Uuuui. Uuuu. Uuuu. Eu não acredito, gente. A bola não vai entrar. Vocês... Claro. Vocês tomem atenção este jogo. Que este jogo vai ficar na história dos livros. Os primeiros motherfuckings. Acreditem. Acreditem, gente. Olha estes cantos. Não há vacantes. Uh. Já o matei. Se ele acerto. Olha, olha, olha. Ah, já está ao gol dele. Quer ver? Ronaldo. Ai, a manzinha do carro. Ui, ui, ui. Batatas com maionese, ketchup e não sei o que mais. Gabi. Cristiano Ronaldo. Oh, meu Deus. Ronaldo. 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 Uuuu. Oh, 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 oh. Se eles... És o maior do Tobai a falhar golos. Vocês podem escrever. Hashtag. És o maior do Tobai a falhar golos. Vocês podem escrever isso, irmão. Que eu até me sinto bastante orgulhoso. Mas é se no final ganhar o jogo. Se não ganhar, aí a porca já trouxe o rabo. Ah, ah. Bora, Otamendi. Ah, esse meizinho. Estes jogos não são para... Não é gols. Para perder, não. Bora, De Marcos. Bola através do Ronaldo. O Ronaldo não quer marcar gols, amigos. Para o Ronaldo. Acreditamos em ti, Ronaldo. Ui, já puxou um Ronaldo. Bom passo para De Marcos. A bola bateu. Não tem que bater sempre em alguém. Ramirez. Isso. Ah, quer dizer que ele não quer jogar, né? Ronaldo. Ai, eu sou o árbitro. Mandaram abaixo de De Marcos, não. Oh, mano. Vai me tirar a bola. Oh, mano. O que eu estou a dizer? Eu estou a tentar oferecer o jogo. O que eu estou a ver? De Marcos. De Marcos. Calma. De Marcos. Bem. Ah, Messi. Estás aqui mal, Ronaldo? Uh, Ronaldo. Vai marcar falta. Já sabia. És um grande artista, tu. És, não és? És, és. Bora. 61 minutos, amigos. Eu não digo. Eu não sei, mano. Eu vou-me concentrar, mas é nos jogos. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ah, Alex. Ah, tá. Ai, que defesa do Peter Shea. Ai, manzinha do céu. Manzinha do céu. Só tenho jogadores baixos indo por cima. Não. Vem, Peter Shea. E aí, meu. Oh, my God. Whistle está vindo. Free kick. Atrás. Olha, oferece-lhe a bola. Oferece-lhe a bola. Já, oferece-lhe. Talvez um gajo bacana. Uh, já vi tudo. 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 Arcança-lhe a bola na boinha. Oraza. É o Ronaldo. Trivella. Deixa. Oh, meu Deus. Vê aqui na esquerda. Dominion. Oh, meu Deus. É Ramirez. Ah, ia corta-me a bola, meu. I corta-me a bola, meu. I corta-me a bola, meu. Bem que anda a passo do DiMarcos. Anda, Ronaldo. Tem que bater outra vez, amigos Bater nele, porque se não batesse era golo Eu estou falhado de caraças Falhado de caraças Caraças daquelas do carnaval Por acaso o carnaval não há de estarem muito longe Ai, meu Deus Vamos meter Morata Benteke E Hulk Não, vamos meter aqui Schneider no lugar do Gabi Só para mudar-se um bocado, amigos Temos que ter um minuto de jogo Tirar Neymar e Ronaldo parece um bocado suicida Mas eles não estão conseguindo fazer grande coisa com eles Já falei um boi de gols Pode ser que os outros que entrem Sejam os melhores, amigos Sei lá, vamos ver o que é que dá Ele agora vai pôr o quê? Vai pôr um bocadinho aqui mais de defensivo Ah, pique-te cheio Não sabes obelir sem o que dizer, por favor Vem, Gabi Vem Azar O que é que está 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 Jordi Alba Muito bem feito Jordi Alba Isso Olha aí, meu Olha aí Uh, não, não, não Uh, não, não, não Tinha que estar, amigos Tinha que estar Não podia estar a passar a bola Não ia fazer Olha Oh, meu Deus Silvio, se tu partes os homens todos Mas depois de desmarcar golos Que é bonito Que é o que é Que é o que conta Não marcas A bola não quer sair É para o Ronaldo e o Messi Não sair nem, né Oh, meu Deus Está fora de jogo Mas agora Oh, meu Deus Jesus Iso Isso é todo Então, o Victor Ruiz, quem é o Victor Ruiz para contar lá até o Ronaldo? Columbo da cabeça, não é? Isso. Isso, é o bailinho da Madeira, da Madeires. Oh, my God. Vem, Benzema. Estás a tremer muito, Benzema. O que é que tu andaste a ver depois do almoço? Aí, o Otamendi. Não comece entre mim, jogadores. Isso é que eu vos peço, por favor. Bem jogado. Sim, dessas muitas. Dessas pode estar aí toda. 86 minutos, amigos. Estamos quase a conseguir o nosso objetivo. O episódio de hoje, que é chegar à segunda vitória no draft. É minha, Soraya. Vamos ver se conseguimos. Jordi Alba, Eden Hazard. Oi. Hazard. Aí, são tantos, amigos. São tantos, amigos. São tantos, amigos. Deixa. Isso. Me parecia que não ia chegar. Bora, Messi. Bora, Messi. Ah, Messi. Foste burro agora. Foste burro. Foste burro. Foste. Foste burro. Venturas. Venturas. Vitoria, vitória. Acabou-se a história. Brutal. Duas vitórias no draft, amigos. é um feito inédito para mim, e no canal do Silvio, obviamente, foi um bom jogo, uma boa vitória, Peter Sammas ainda foi o melhor da minha equipa, mas não foi pelas defesas que ele fez, ele fez uma determinante, sim, mas tipo, não é aqueles jogos em, ah, tipo, foi o guarda-redes que desafou, não, 1.600 coins, isto aqui não se brinca, amigos, aqui é coins a doer, ou seja, se olharem para o jogo, darem a melhor exibição da minha equipa ao guarda-redes, quer dizer o quê? Cuis da frente, com muitas oportunidades, criaram pouco, criaram pouco não, finalizaram pouco, vou bem dizer, finalizaram pouco, ganho por 3, 4, 5, 0, não é boa, não é boinho-se, não é boinho-se, golos fáceis, isoladíssimo e tal e tal, mas pronto, não interessa, passamos à próxima fase, isso é o que é importante, estamos na segunda vitória, amigos, vocês acreditam na quarta vitória, acreditam, tudo depende, primeiro passamos à terceira e depois passar à terceira, é que vamos pensar na quarta, né, vamos acreditar, amigos, vamos acreditar que conseguimos chegar ao fim, aí vamos ter aí umas, umas, umas prendinhas boas, os 15 mil coins mais bem gastos que o Sills gastou neste, neste FIFA Ultimate Team 2016, no FIFA 16, ok, amigos, espero que tenham gostado, deixem aquele like épico, amigos, deixem aqueles comentários também com as vossas ideias, o que é que acharam da nossa equipe e tal e tal e tal e tal, deixem apoio positivo, se gostar, se gostaram, óbvio, se não gostaram, digam que não gostaram, o Sills vai tentar melhorar episódio após episódio, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e fui!